É algo inteligente o abandono do turbo na Fórmula 1, a coisa mais inteligente que a Federação Internacional fez nos últimos dois anos, sem sombra de dúvida, porque o turbo não trouxe nada de positivo à Fórmula 1, somente a elevação dos custos a níveis altíssimos. Os motores aspirados vão voltar, todo o empenho e esforço de todas as fábricas envolvidas na Fórmula 1 vão se concentrar em cima de motores aspirados, que são a maioria dos motores utilizados nos carros de rua. Toda a tecnologia que se aprendeu nos últimos anos com o turbo vai se aplicar em motores aspirados, fora o turbo em si, toda a eletrônica, enfim, eu acho que vai continuar avançando como sempre e vai se gastar tanto quanto antes, porque tem que se melhorar e eu não vejo nada de negativo nisso e muito melhor no fator segurança. O piloto que gosta de guiar cada vez mais rápido é um regresso, não há dúvida. Como segurança, no ano que vem talvez seja uma coisa boa. Esse ano vai ser muito pior, porque a diferença de carros, turbo e carros com aspirados, em certas pistas vão ter uma diferença quase de 400 cavalos. Isso é que nem no México, que nem em Zelta. E isso, para a segurança, é muito, muito... É perigoso ter um carro muito mais lento na frente. Não há dúvida. Eu acho que a Ayrton Senna com a nova combinação, carro Lotus, motor Honda, tem ótimas chances de lutar pelo título deste ano. Eu creio sinceramente que será um brasileiro o ganhador do campeonato. Não sei qual, mas o campeão será um brasileiro. Não sei qual, mas o campeão será um brasileiro.